Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata Carboneiro e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um jeito fácil e rápido para receber pagamentos via Pix dos seus clientes através da Stony. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de todas as dicas, novidades e conteúdos que vão te ajudar a ter cada vez mais sucesso com o seu negócio. Então vamos lá! Para receber pagamentos via Pix através da Stony, você precisa primeiramente ter uma conta na Stony. Para isso, você pode baixar o aplicativo e criar uma conta PJ gratuitamente. Feito isso, você vai na tela principal e vai clicar em Pix. Em seguida, vender por Pix. Depois vai clicar em QR Code estático. Vai digitar o valor da sua venda, clicar em continuar, confirmar os dados da sua venda por Pix e criar o seu QR Code. Depois disso, é só compartilhar esse QR Code com o seu cliente para ele efetuar o pagamento por Pix e você receber na sua conta automaticamente, em tempo real. Muito fácil, né? E além do Pix, você também, através da Stony, pode estar gerando boletos para os seus clientes ou então gerando um link de pagamento para enviar para eles por WhatsApp, pelas redes sociais, por e-mail, como você desejar. Eu vou deixar o link da Stony bem aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esquece de deixar aquele like nesse vídeo, hein? Clica aqui, deixa o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.